Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer para vocês esta dica e só agora eu me senti segura de passar para vocês. Eu já tinha visto em vários aplicativos as pessoas falando, comentando sobre este desodorante natural, mas eu tinha dúvida, mas daí eu vi a Glória Pires passando para a gente, falando sobre isso, então eu me senti um pouco segura de testar em mim e eu fiz. Gente, pensa num produtinho maravilhoso e os benefícios para sua pele é incrível. A partir da primeira aplicação você já sente diferença nas axilas, então hoje o vídeo vai ser este meus amores, um desodorante natural. Olha, maravilhoso, controla o pH da nossa axila, a acidez, né? Que é o que deixa aquele cheirinho ruim, além de ficar muito gostoso, porque nós vamos colocar junto com o leite de rosa, então aquele cheirinho agradável. Gente, estou utilizando em mim, ou seja, usando, né? Em mim e no meu esposo e está sendo maravilhoso para nós. Então, fica comigo até o final. Se eu merecer e você gostar deste conteúdo, já compartilha e também deixa aqui nos comentários e um like para nós, tá bom? Você vai precisar de um fresquinho. Eu utilizei a primeira vez que eu fiz, neste daqui, ó. É um que eu já tinha ali, que o produtinho tinha acabado, então eu fiz aqui. Gente, realmente, a partir da primeira aplicação, ele já diminui a acidez das axilas, deixando ela, assim, o nosso suor não tem mais aquele cheiro tão forte. Por quê? Porque o suor excessivo, com aquela acidez, que causa aquele cheiro ruim nas axilas, não é? Então, quando você começa a utilizar o leite de magnésia, ele controla a acidez, além de clarear a nossa pele. Para você que tem este problema, que tem esse suor com cheirinho mais forte, que até a roupa fica com esse cheiro ruim, é isso aqui, gente, principalmente esse tecido. Meu esposo tinha este problema, ele trabalha de Uber, soa bastante no carro e eu peguei e comecei a fazer para nós. Estou amando, viu, gente? Então, super recomendo para vocês. Então, bora lá fazer mais esta receitinha? Aqui eu tenho 30 ml de água, água filtrada ou então água mineral, tá bom, meus amores? E vamos utilizar 35 ml de leite de magnésia. Aqui no potinho já, ou seja, no frasco, já diz, ele é para controlar a acidez do nosso organismo. E quando você aplica ele na sua pele, ele ajuda a controlar o pH da pele, o que diminui aí esse cheirinho ruim que sai do nosso suor. Gente, se você pegar o leite de magnésia, umedecer um algodãozinho, passar nas axilas, ou então mesmo este aqui que nós vamos fazer, e passar também, gente, olha, nas virilhas. Sabe quando tem aquele cheirinho ruim? Ou quando está com aquelas manchas escuras? Excelente, porque ele tem estação clareadora para a nossa pele, tá bom? E o leite de rosas? Quem não conhece o leite de rosas? Se você usa o leite de rosa, comenta aí, gente. Eu amo este cheiro, eu amo passar ele na minha pele, e eu até faço, às vezes, junto com água de arroz. Se você quer esta receitinha, deixa aí nos comentários que eu trago para vocês, porque para a pele é maravilhosa, né? Para o rosto. Então, eu coloquei 35 ml de leite de rosa, 35 ml de leite de magnésia e 30 ml de água. Fizemos 100 ml. Então, agora é só agitar bem. Usar, gente, pelo menos duas vezes ao dia. Passa pela manhã, passa ao meio-dia, né? Depois que você chega do trabalho, toma aquele banhozinho, passa à noite. É indicado deixar as suas axilas livres, sem produtinhos, para que ela possa respirar mais tranquila, não é mesmo? E olha só como absorve rapidinho na pele. Não fica aquela coisa oleosa. Então, você pode usar. Você pode usar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Realmente, testei em mim aí já há quase 30 dias. Acho que eu tenho uns 25 a 27 dias que eu estou usando e amei. Então, trouxe aqui para vocês. Gostaram, gente? Eu já quero mandar um grande abraço hoje para a Dulce Maria. Ô, Dulce! Beijo no seu coração, minha linda. Para você que está chegando aqui agora, caiu aqui de paraquedas. Então, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva aqui no canal, tá bom? Tenho várias dicas e receitas aqui todos os dias para vocês. E para você que já me acompanha. Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês compartilharem meus vídeos. Estou vendo aí vocês compartilharem. Estou amando, tá bom? Um grande abraço especial para todos vocês que são membros. Para todos vocês que compartilham os meus vídeos. E já aproveita, deixa aí para mim de onde você está me assistindo. Quero saber quantas pessoas este vídeo vai alcançar. E você pode me ajudar a alcançar muito mais pessoas compartilhando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até amanhã no próximo vídeo.